E o Blue Volley vem treinando forte para três competições importantes no segundo semestre. Uma tem um ingrediente especial que se der tudo certo vai coincidir com os 30 anos do clube. A ansiedade está grande entre as meninas que terão esse ano pela frente o Campeonato Catarinense, os jogos abertos e a seletiva que vale vaga para a Superliga B. Todas nós estamos muito confiantes, é um campeonato muito importante. Ano passado a gente não teve um resultado que a gente queria e esse ano a gente mudou totalmente de time, cabeça, filosofia, tudo. A gente está bem confiante e a gente vai para ganhar. São 14 atletas treinando de segunda a sexta à tarde no SESI, a maioria como a Mari que falou agora, que é de Gaspar, aqui da região. Nesse trabalho onde não se esquece a base, a essência do projeto. Só que para encarar uma competição mais cascuda é necessário contar com a experiência. E olha só o currículo da Márcia Fusieger, que chegou agora há pouco. Tenho passagens em times da Europa, como Portugal, Espanha, Finlândia. Tive também uma temporada na Ásia, na Tailândia. E também já joguei aqui duas temporadas da Superliga no Brasil. E agora eu estou vindo da última temporada em Valinhos, que a gente foi campeão na Superliga B. Sem dúvida, quando recebi o convite para assumir a equipe adulta, confesso que é uma responsabilidade muito grande de poder estar trabalhando com o Henrique, também com o Rui. E de uma certa forma substituir o trabalho do Henrique, ou somar o trabalho do Henrique, que já vinha sendo feito há algum tempo. Coincidentemente, já trabalhei com as duas. A Mari, até na época de categoria de base. A gente foi até campeão estadual Mirim. E a Márcia, eu pude trabalhar com ela numa outra situação, que nós fomos campeões da Liga Nacional, pela antiga equipe que eu havia trabalhado no passado. A sede deve ser confirmada em Chapecó, dias 20, 21 e 22 de setembro. No primeiro momento, 16 times demonstraram interesse na participação. Dois aqui do estado, Chapecó e Blue Benal, o Blue Vôlei. Só que a Confederação Brasileira de Vôlei vai esperar até o dia 30, para a confirmação oficial das equipes. Porque muitas acabam desistindo. De qualquer maneira, o campeão e o vice garantem vaga na Superliga B do ano que vem. Isso é uma satisfação pessoal, a gente voltar ao cenário nacional. Nós estamos dispondo de um trabalho da diretoria, de todos os pais, junto à comunidade, que a gente possa angariar fundos, apoios, patrocínios, para que a gente possa retornar ao Blue Vôlei, a esses 30 anos que nós completaremos em 2020. E que nós tenhamos uma... não só entrar para competir, mas que a gente possa ter um grupo competitivo, né? Ao alcance daquilo que o Blue Menal no vôleibol merece. Legal, tomara que dê certo. E amanhã tem a tradicional macarronada do Blue Vôlei. Desta vez será na Igreja da Comunidade Luterana da Velha, na subida do Morro da Companhia. Daqui a pouco o Joelson vai trazer no final do Balanço Geral os detalhes da macarronada. Tem também noite de massas lá do canto do Rio, futebol amador, no progresso. O pessoal está mobilizado. Daqui a pouco, então, tem feijoada também no cardápio.